Fiquei muito ansioso para vir, não consegui nem dar um cochilinho no avião, eu moro com a minha mãe, ela ficou nervosa, assustada, ficou com saudade danada de mim, mas calma mãe, relaxa que vai ser poucos dias. A escola Pactu eu conheci através do meu patrão, quando eu fiz essa proposta, ele falou muito bem da escola, eu comecei a pesquisar e aí realmente eu vi que é muito boa a escola, e quando eu cheguei aqui, que vi pessoalmente, o ambiente, os professores, toda a equipe, eu achei maravilhoso. Eu sempre gostei de bike, trabalhei um tempo com o meu padrão, acho que ele tem uma oficina, mas aí eu deixei de lado por conta dos problemas de saúde, mas sempre tive a paixão pela parte da mecânica. Eu já trabalhei muito em serviços gerais, depois eu fui trabalhar no setor de máquinas de bordar, com máquinas, e a partir daí eu comecei a trabalhar com máquinas e me apaixonei por esse trabalho. Porque assim, a mecânica de bike é uma coisa mais suave, mais apaixonante, e já estou pensando até em deixar o serviço de lado para me aperfeiçoar mais nesse ramo de bike. Saí de uma parte onde é um pouco estressante, para trabalhar com a mecânica mais aprimorada. A primeira reação, quando eu vi aqui o ambiente todo, eu disse, caramba, essa escola aqui é bem legal, as bikes. Logo de início disso aqui, a gente vai sair daqui com um diploma bem legal. É uma escola que, além de aperfeiçoar, você sai daqui com a certeza de que vai ser um profissional, sem dúvida. Eu sempre gostei de desafios, e um desafio que vem a me profissionalizar, isso é... não dá para ter medo. Agora eu vou chegar em Arapiraca com a certeza de que, a partir de hoje, vou ser um profissional nesse ramo de bikes, e fazer um maior trabalho. Agora eu vou chegar em Arapiraca com a mecânica. Eu vou chegar em Arapiraca com a mecânica. Eu vou chegar em Arapiraca com a mecânica. O que é isso?